Onde é a Madrela então, meu irmão? Música Unimagrela Unimagrela Não, vai, já perdeu o trouxa, li Vai, pia, antes que eu te mu... Vai, vai Põe mão na cabeça Põe mão na cabeça Põe mão na cabeça Põe mão no cabeça Olha, eu moro na rua, tio Levanta, levanta Eu ia fumar um barulho Levanta O que você largou? Põe mano na cabeça Põe mano na cabeça Tá bom Nossa, que chute Peguei o que eu vou e fui Vamos